Olá turma, estamos aqui na barbearia, estou aqui com o meu modelo e eu vou mostrar para vocês como fazer uma conexão aqui, a parte de cima com a parte de baixo apenas com a tesoura dentada, beleza? Aí ó, fazer essa conexão aqui, tem uma leve marcação aqui eu vou ensinar vocês aí agora a fazer essa conexão com a tesoura dentada Aí galera, vou fazer aqui a conexão para vocês primeiro vou vir com esse pente um pouco maior e vou vir aqui só na pontinha do cabelo, vou levantar aqui com o pente e vou vir na pontinha do cabelo fazendo a conexão tem uma leve marcação aqui que a gente vai vir com outro pente que é mais fácil de fazer também essa conexão quanto mais cabelo a gente vem com pente maior quanto menos cabelo com outro pente menor que vocês vão ver eu utilizar aí já já, valeu? o segredo aqui ó, vem e vem conectando ó, só nas pontinhas do cabelo eu não posso vir aqui e bater cá embaixo, beleza? vem só na pontinha do cabelo ó, tirando o peso, o excesso ali ó beleza? agora eu vou vir com outro pente vocês vão ver aí ó, tá vendo aqui ó, aqui tem uma leve marcação ainda e eu vou vir com pente menor só conectando ó vem só na pontinha do cabelo fazendo a conexão forma rápida e fácil ó, vai fazer a conexão aí ó nem precisa vir com vários pentes de cima pra baixo beleza? vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem ó a conexão forma rápida e fácil ó viu rapaziada aí ó, pronto, conectado cabelo bem conectado aí ó, pentezinho beleza? pra mais dicas segue aí o nosso conteúdo, compartilha se inscreva no canal e tamo junto tá pronto tchau